Nós vamos ter disponível a partir de amanhã 58.530 doses de vacinas recebidas do Ministério da Saúde. A promessa de entrega é para amanhã, então logo chegue no Estado do Espírito Santo, nós já na sexta-feira faremos a distribuição para os municípios. Serão 23 municípios contemplados, eles são municípios aqui da região metropolitana. Essa quantidade de doses, 58.530, é suficiente para vacinar as crianças de 10 e 11 anos. Em relação a casos notificados, nós já ultrapassamos os casos notificados de 2023. Em relação a casos confirmados, nós estamos com 50% desses casos. Então é cenário em relação à infestação que mostra uma quantidade alta. Quando nós falamos infestação, estamos relacionando a parte do mosquito. do inseto adulto e na parte da incidência, que são casos novos da doença, a gente está vendo aí essa quantidade de notificações, comparando sete semanas superior ao ano de 2023. A melhor forma de combater a dengue é o controle interno. É o controle na sua casa, é o controle com os vetores, buscando aquele potinho do alimento do seu pet, buscando a caixa d'água que está descoberta, o pneu deixado no quintal, qualquer item que possa acumular água e que o vetor veja um momento de infestar a sua residência e seus vizinhos. E assim ficou pronto e fim o controle. E aí E aí